A presidente Dilma Rousseff anunciou nesta segunda-feira o programa Mais Médicos para o Brasil durante entrevista coletiva em Brasília. Uma das ideias é acelerar o investimento de mais de 3 bilhões de reais em equipamentos e infraestrutura. Não tem como principal objetivo trazer médicos do exterior, mas sim levar mais saúde para o interior do Brasil. Mas um ponto já causou polêmica. O governo quer que os profissionais da área passem dois anos no SUS antes de obter o diploma, levando o curso universitário a ter oito anos de duração. O estudante vai receber uma bolsa pelos serviços e a medida deve valer para as pessoas que começarem a estudar a partir de 2015. Estamos ampliando as vagas nas nossas universidades e também criando faculdades de medicina, especialmente nas regiões que não têm cursos de medicina. O Conselho Federal de Medicina já anunciou que vai questionar diversos pontos do projeto na Justiça. Obrigada.